E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Quinta Mística. Eu sou o Francisco Júnior e hoje a gente vai falar do signo de leão. O sol tá ingressando no signo de leão e falar desse signo é como falar do próprio sol. Vamos lá? Vamos falar de sol e leão? Bom, não tem como falar do signo de leão sem falar do símbolo e do elemento que envolvem esse signo. O símbolo, o animal leão, não foi escolhido para esse signo por acaso. Toda essa soberania, essa exuberância, essa beleza do animal leão, representa muito para esse signo. Todo o círculo da vida, onde o leão está, o leão, a leoa, todo aquele território dependem do leão e da leoa. Toda uma vida dependem deles. E isso é muito interessante porque o elemento fogo fala de energia vital, fala de nossa força física, inclusive. Fala de como nós impulsionamos as nossas atividades e fala de como nós colocamos as coisas no jogo. No caso do signo de leão, ele é o regente do sol, que é o nosso astro rei. De novo rei, de novo soberania, né? O astro que está à frente de todos os outros planetas, onde tudo gira em torno desse astro, pelo menos na nossa galáxia, né? Então, toda essa hierarquia paira na energia do signo de leão. E agora que você sabe que existe toda essa realeza e toda essa soberania envolvendo o signo de leão, possivelmente você vai entender por que você sente, por que você julga que aquela pessoa que tem o signo de leão é aquela pessoa que se acha, que quer falar mais alto, que quer ser o primeiro da fila. Por que você sente isso em relação àquela pessoa? Esse julgamento, ele está preso no nosso inconsciente coletivo. Mas essas são características que estão ali, construídas nesse signo. E as pessoas vão perceber isso. Você não passa por um leonino sem percebê-lo. Geralmente são pessoas muito bem vestidas, muito bem arrumadas, muito bem perfumadas, e que chamam a sua atenção. Mas, Júnior, eu sou do signo de leão e eu não me arrumo. Ou eu sou do signo de leão e eu não sou brava. Tá tudo bem, como eu já falei aqui milhões de vezes e nunca vou cansar de repetir, a astrologia não é determinista. Mas, normalmente, os leoninos são aquelas pessoas com muita criatividade e que se posicionam com muita força, que gostam de ser notados. E que no trabalho, por exemplo, não ficam postergando para entregar algo. Muito pelo contrário, desenvolvem uma maneira melhor e mais assertiva de fazer o seu trabalho. Sem deixar a sua marca, a sua assinatura. Nos relacionamentos, a pessoa que estiver se relacionando com o leonino ou não vai largá-lo nunca mais, se deixá-lo passar, nunca vai esquecê-lo. Possivelmente, os leoninos são intensos e são marcantes. Para todos os signos, é o momento para ser criativo, é o momento para trabalhar com toda força, porque o sol está brilhando como nunca. Então, vamos pôr para fora tudo aquilo que estiver precisando ser colocado em prática. E é isso, gente. Esse foi o nosso Quinta Mística de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixem saber lá no meu Instagram, que é arroba Francisco Júnior, se vocês são leoninos raiz ou se vocês são leoninos mais calminhos e que gostam de ficar nos seus cantinhos e passarem desapercebidos. Quero saber. Outra coisa, semana que vem eu estou de volta com as combinações amorosas. Já tem algumas dicas aí que vocês mandaram sobre combinações. Então, se vocês quiserem deixar mais algumas dicas aí de combinações, lá no meu Instagram, a DM está aberta para vocês mandarem as dicas de vocês e eu trazer na semana que vem para nós combinarmos aqui os crushes de vocês. Beleza? Estou ficando por aqui, um super beijo para vocês, um abraço para o pessoal do estúdio e até semana que vem. Tchau!